O cenário do Natal Encantado chama a atenção do público na Praça Governador Pedro de Toledo, bem no centro da cidade. A Associação Comercial e Empresarial de Jundiaí espera aumento nas vendas de fim de ano em relação ao registrado no mesmo período de 2017. Tendo passado as eleições, os ânimos estão mais calmos e a gente já tem uma expectativa de um crescimento em torno de 5%. É um bom crescimento tendo em vista que ninguém tinha certeza de absolutamente nada. O consumidor está mais otimista. Além de roupas e calçados, também deve registrar boas vendas o segmento de artigos natalinos para decoração. Antes se compravam nos grandes centros, como São Paulo, por exemplo, tem as regiões que se vendem mais. Mas teve uma matéria agora no jornal em que a violência lá está muito forte, o acesso é ruim por causa da grande movimentação. Então na cidade a gente tem preços muito justos, muito próximos ou iguais e com uma facilidade enorme para se comprar. A ACE está com tudo preparado para a chegada do Papai Noel no Caminhão Encantado. A partir do dia 1º tem a chegada do Papai Noel com um carro, um caminhão itinerante que é uma novidade da associação que vai levar o Natal Encantado para os bairros, para os principais comércios. E vai funcionar do dia 1º, o comércio vai estar funcionando das 9 da manhã até às 22 horas, até o dia 23. Não fora neve ficar...